Olá, boa noite. Comissão da Câmara Municipal de Sorocaba arquiva parte do processo contra o vereador Emílio Rubi, afastado em julho deste ano por improbidade administrativa. Veja agora os outros destaques desta edição. Depois de denúncia do secretário de saúde de Itapetininga sobre desvio de dinheiro para a saúde, Ministério Público e Polícia Civil cumprem mandados de prisão, busca e apreensão. Férias escolares movimentam os setores do comércio para fazer a alegria da criançada. Com a proximidade do Natal, visitas aos shoppings da região se tornam mais atrativas por conta da decoração. Terça-feira, 11 de novembro, o Noticidade está no ar. Uma mãe denuncia que o pai dela abusava sexualmente da neta, uma menina de 14 anos. Em depoimento à delegacia da mulher de Sorocaba, a mãe disse que o crime era cometido desde os 9 anos de idade da criança. O avô, suspeito dos abusos, é pastor da Igreja Assembleia de Deus. Ele, até o momento, não foi preso. Ministério Público e a Polícia Civil ouviram durante todo o dia 10 pessoas que foram presas em cumprimento a mandados de prisão, busca e apreensão em Itapetininga e outras cidades, inclusive São Paulo. Batizada de Operação Atenas, a ação teve início depois de uma denúncia feita por Geraldo Miguel de Macedo, vice-prefeito e secretário de saúde de Itapetininga. Dentro da casa de um dos suspeitos, foram apreendidos mais de um milhão em notas de reais, dólares, euros e pesos argentinos e chilenos. Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão. Computadores que estavam em empresas de São Paulo também foram trazidos para a delegacia antissequestro. De Itapetininga, veio uma van lotada de documentos recuperados na prefeitura da cidade, onde, segundo a polícia, teria começado o esquema de fraude. A denúncia partiu do vice-prefeito, então secretário de saúde de Itapetininga. Foram expedidos 11 mandados de prisão temporária. Dez pessoas foram presas. Dessas, três estavam em Itapetininga e as outras sete foram presas em bairros nobres de São Paulo. Fazem parte do grupo médicos, empresários e funcionários públicos. 14 empresas contratadas para administrar o hospital regional de Itapetininga são suspeitas de desviar dinheiro público destinado à saúde. As associações civis, denominadas de SAS, Sistema de Assistência Social e Saúde, serviriam de fachada, segundo a polícia, para repassar o dinheiro aos envolvidos por meio de notas frias. Basicamente, era um esquema de emissão de documentos fiscais que não se relacionavam a uma efetiva prestação de serviços ou uma circulação de mercadorias. Documentos que serviam apenas para justificar a saída de dinheiro do SAS para essas empresas que eram controladas ou pelos próprios investigados ou por parentes próximos. A suspeita é de que as irregularidades tenham começado há cinco anos. O grupo mantinha contratos com prefeituras de São Miguel Arcanjo, São Paulo, Americana, Araçariguama e Vagem Grande Paulista no estado de São Paulo. E ainda com a prefeitura do Rio de Janeiro e de Aracanguá, Santa Catarina. Em todos os locais que a investigação indicou existirem contratos com o SAS, há algo em torno de 100 milhões de reais, esses contratos todos somados. Mas não é possível estimar agora, nesse momento, por enquanto, o quanto desse valor foi desviado. O próximo passo do GAECO agora é interrogar os indiciados, analisar a documentação e fazer perícia nos computadores. E por meio de nota, a prefeitura de Itapetininga informou que funcionários públicos da cidade não foram citados na operação e que já tinha enviado documentos ao Ministério Público Local e à Câmara Municipal. A prefeitura informou ainda que está tomando as providências para dar continuidade no atendimento do Hospital Regional de Itapetininga. Um rapaz de 19 anos foi preso hoje no Jardim Guaíba, em Sorocaba. De acordo com a guarda municipal, Vinícius Henrique Maciel, conhecido como Xuxa, é suspeito de gerenciar o tráfico e aliciar menores para a venda de entorpecentes. Segundo os guardas municipais, ao ser preso, o suspeito tentou subornar os GMs com o pagamento de 2 mil reais. Com ele, foram encontrados 113 pinos de cocaína, um tijolo de maconha, 300 porções da mesma droga, 194 porções de rachixe, além de anotações com a movimentação do tráfico. Vinícius Henrique Maciel foi levado ao CDP e será indiciado por tráfico de drogas e corrupção ativa. Dois homens foram presos por porte ilegal de armas no centro de Pilar do Sul. Durante o patrulhamento de rotina, a polícia apreendeu em um carro um revólver com seis munições que estava com Felipe Morrone Silva e Luiz Fernando Albanês. Ainda no mesmo bairro, Edmilson Francisco Oliveira de Lima também foi detido com um revólver com seis munições. Os suspeitos foram levados a uma cadeia da região. Nessa semana, muitas crianças entraram em férias e com elas fora da escola, isso pode significar lucro para muitos comerciantes. É só chegar às férias que o céu já começa a se encher delas. Férias, o que você faz? Solto pipa, jogo bola, videogame. Começo a soltar pipa, jogar bola. É por isso que o Jerry está feliz da vida, afinal trabalha o ano inteiro pensando nessa época. Olha como está a loja dele. Para a gente trabalhar e ter tudo isso de pipa, então está aí minha esposa, meus filhos me ajudando e alguns amigos também aí que eu pago para eles por produção. Para se ter uma ideia, nos outros meses do ano, o comerciante vende em média 200 pipas ao mês. Em dezembro, esse número sobe para 30 mil. O pessoal até pergunta para mim, fora de temporada, o que você faz? Como você trabalha com outra coisa? Não, eu só mexo com isso. Tanto é que Araçoiaba, Capela, Itu, Itapetininga, vem tudo pegar comigo, porque eu sou atacado e varejo, né? É bom empinar pipa, né? Claro, sem serol. E se São Pedro ajudar? Quando chove, o que você faz? Fico em casa, fazendo raviola. Não dá para soltar pipa. Não dá para soltar pipa, mas tem outra opção que a criançada adora. Aqui no cinema, durante o período de férias, o movimento aumenta em até 10 vezes. Em dias comuns, em meses comuns, o cinema tem uma média de abertura de 2 horas, 14 horas da tarde até as 22. Nessa época de férias, nós estendemos esse horário, né? Para suportar a demanda da criançada. E para atender toda a demanda, o quadro de funcionários do cinema cresce em 20%. A Adriana aproveitou para trazer o filhão. Crencado, eu fico entediado, né? Tem que levar para divertir um pouco. Eu vou adquirir o filme dos Guardiões. Eu estou de férias. E a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços divulgou hoje dicas para que as compras de fim de ano sejam conscientes. Veja alguma delas. Primeiro, faça uma lista de quem deseja presentear e calcule o quanto pretende gastar. Fique atento ao seu limite de crédito. As compras parceladas anteriormente reduzem o valor total do limite até serem quitadas. Para não levar sustos no futuro, guarde e some todos os comprovantes do seu cartão. Informe-se sobre descontos, sorteios e promoções de Natal para as compras com o dinheiro de plástico. E ainda falando em compras, uma pesquisa encomendada pela Associação Paulista de Supermercados constatou que o cliente está mais exigente e com maior poder de gastos. O que será que Fernanda vai provar? Toma um pouquinho. Toma, é suco de fruta, de caixinha. Está aí o produto em que o consumidor se jogou de cabeça. Foi o que teve o maior crescimento de vendas nos mercados de todo o Brasil este ano. Para a saúde, não tem como suco. Na família de Mônica mesmo, outro exemplo do que virou top no ranking em 2012. É loiro claríssimo e marrom cintilante. Tinta para cabelo. Como tem gente renovando a aparência, hein? Por isso, vendeu mais que no ano passado. Tempo porque eu não fico perdendo lá na cabeleireira. É dinheiro porque fica mais barato pintar em casa. A relação dos três primeiros da lista, que apontam vendas em alta, se completa com uísque. É isso mesmo. De dose em dose, os negócios esquentaram. Uma pesquisa dessa trata de mapear um perfil de consumo no país. Então você consegue captar ano a ano como é a evolução do consumo desse consumidor nos supermercados, principalmente. O resultado aponta também os produtos com queda nas vendas. De curioso, vai. Em primeiro lugar, inseticidas. A segunda, a maior baixa, é a de sabão em barra. Logo depois, o açúcar. Não existe uma explicação única para justificar o aumento ou queda na venda dos produtos. Para cada item, há um motivo diferente. O que a pesquisa revela de forma coletiva é o gosto cada vez mais apurado do consumidor, acompanhado, lógico, de um poder de compra maior. A gente está comprando e tem que comprar aquilo que é o melhor, pelo menos aquilo que nos satisfaz. A comissão processante da Câmara Municipal de Sorocaba sugeriu, devido à falta de provas, o arquivamento de parte do processo contra o vereador afastado, Emílio Rubi. O presidente da comissão, o vereador Anselmo Neto, explicou que o laudo pericial detectou que no computador de Rubi havia arte de publicidade, mas não comprovou que esse material foi impresso em equipamentos da Câmara. O pedido de arquivamento dessa parte do processo foi acatado pelo plenário. Agora, resta à comissão da Câmara apurar se Rubi exigia parte do salário dos assessores que trabalhavam com ele. Ainda estamos na primavera, mas nos últimos dias a temperatura tem passado facilmente dos 30 graus. E com este calor excessivo na região, aquece também a venda de aparelhos e produtos que ajudam a refrescar o clima. Clientes de olho nas mercadorias. Efeito do comércio movimentado, mas não é só por causa das festas de fim de ano. Ventiladores não são, ou pelo menos não costumam ser, presentes de Natal e de Amigos Secreto. Mesmo assim, a venda desses produtos aumenta nessa época do ano. Afinal de contas, são itens de primeira necessidade num país tropical. O seu bachir veio procurar um ventilador, porque os que têm em casa não dão conta. Tem um monte, só que são insuficientes. É muito calor, né? Não, é família grande. Imagina para o Joel, com o ventilador quebrado em casa. Tem como passar verão sem o ventilador? Não tem, é difícil. Tá difícil. Aqui o número de unidades vendidas aumenta 60% nessa época do ano, em comparação aos outros meses. Um dia quente, uma noite quente, ele sente essa necessidade e vem procurando produto, né, ventilador, ar-condicionado, climatizador, para poder estar uma noite melhor no dia seguinte, né? Os preços para baixar temperaturas vão de R$ 45,00 num ventilador de mesa, até R$ 3.200,00 para a compra de um ar-condicionado. Com os lucros, os comerciantes aproveitam o bom momento para se planejarem para o resto do ano. Como é um produto sazonal, realmente no inverno o faturamento cai, então a gente tem que saber administrar o lucro do verão para poder conseguir pagar as contas no inverno, né, e manter a loja nessa época que é de baixa. E pelo jeito, os aparelhos e os produtos para refrescar o calorão devem continuar em alta. Na quarta-feira, o calor permanece, as nuvens aumentam e podemos ter chuva a qualquer hora do dia. Veja como ficam as temperaturas em algumas cidades da região. Em Sorocaba, a máxima chega aos 32 graus com mínima de 23. Em Cesário Lange, a máxima também atinge os 32 graus. Itabetininga terá mínima de 23. Em Jundiaí, a máxima chega a 32 graus com mínima de 23. Máxima de 34 graus em Tietê. Itu realiza a exposição sobre Jorge Amato. Renato Diniz tem os detalhes. O Senac de Itu recebe até o dia 21 a exposição Tenda dos Milagres, em homenagem a Jorge Amado, que em 2012 completaria 100 anos de idade. Estarão à amostra 33 livros do autor, além de instrumentos musicais, roupas e objetos da culinária típica da Bahia. A exposição é gratuita e fica aberta ao público entre as 10 da manhã e as 8 da noite de segunda a sexta e também no sábado entre as 9 da manhã e o meio-dia. O Senac fica na rua Maestro José Vitório, número 137, no centro da cidade. Informações pelo telefone 4022-9800, código L11. Com a proximidade do Natal, as visitas aos shoppings ficam ainda mais atrativas por conta da decoração. Em Itu, além do Papai Noel, a atração da cidade é uma árvore gigante. As crianças adoram um bom velhinho, tiram fotos, ainda bem que ele veio. Junto com o Papai Noel, a decoração. O tema deste ano? Doces. De todos os tamanhos. Não precisa nem dizer porquê, né? Gosto comer doce. Chocolate. O grande investimento que o shopping faz não é à toa. Afinal, o mês de dezembro é um dos períodos que mais se lucra no comércio. E a gente investe em decoração para ele ficar mais bonito, para atrair o público. As pessoas esperam ver uma decoração sempre com novidades, que alegrem tanto o adulto quanto as crianças. Fica todo mundo maravilhado, né? A novidade deste ano é a interação com o público. Que tal um passeio de trem? Do lado de fora, já a tradicional árvore de Natal. E se estamos falando de Itu, claro, ela é gigante. A altura é de 128 metros. O equivalente a um prédio de 25 andares. Na cidade dos exageros, grande também é a admiração de quem passa pelo shopping. É muito bonito. Tem que ter mesmo. Cada vez sempre melhor. Acho que é uma coisa que isso não pode acabar. Bem bacana. As cidades ficam extremamente bonitas com o Natal. O Noticidade termina aqui. Você fica agora com as notícias do SBT Brasil. Obrigado pela companhia. Uma boa noite e até amanhã. O Noticidade termina aqui.